Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Cana Encanador Chapado e eu tô aqui hoje pra vocês pra fazer um vídeo com as minhas primeiras partidas da Weekend League. Que bom! É isso aí, faz um tempinho que eu não faço esses vídeos aqui, né, que é, pessoal, que eu tenho jogado em live com vocês já no entanto das primeiras partidas, mas, infelizmente, essa semana não vai poder ter live aí das primeiras partidas da Weekend League. Talvez a gente faça aí uma live no domingo ou no sábado, eu não sei ainda, mas sexta-feira eu não vou conseguir fazer live. Então eu fiz esse vídeo aqui pra vocês, acordei cedinho aí e joguei as partidas de manhã pra gente poder já iniciar a Weekend League aí direitinho. O time que eu vou estar utilizando é esse que vocês estão vendo aí na tela, você pode ver aí, Modesto 87 no ataque, Dembélé ali, wants to watch na ponta direita, né, no meio a gente tem o Ben Arfa ali de empréstimo, depois temos o Kanté, wants to watch ali também no meio campo, as HM, só que vocês já estão acostumados ali no meu time, né, se ele cumpre o uniforme, Marquinhos Tots, o Aurier pela lateral direita, tentando o gol ao Courtois, pela lateral esquerda a gente trocou, tiramos o Marcos Alonso, seco uniforme, botei o Rose ali, porque precisa da química ali com o Sonaldo, que a gente tem ali também na ponta esquerda, né. E é isso aí, esse é o time, a única coisa que vai mudar nesse time é que nas duas primeiras partidas vai estar o Ben Arfa ali no meio, como vocês podem ver, que ele é um Ben Arfa de empréstimo, né, e depois, quando acabar o empréstimo do Ben Arfa, eu vou utilizar o Fekir 86, que está ali no banco, é o Fekir azulzinho, ele está ali no banco, que é ele que a gente vai usar no lugar do Ben Arfa, beleza? Então é isso aí, esse é o time que eu tenho que ir para jogar nessa Weekend League, nas cinco primeiras partidas, vamos lá, vamos ver como é que eu me saio. Beleza, pessoal, está aí, está aí o primeiro elenco que eu vou enfrentar, está ali o Ben Eder em forme, Lacazette em forme, Griezmann, Seri, Tots, o Marquinhos Tots, o Carraço Tots, é um time ali francês misturado com a Ligue 1 ali, mais ou menos, né, tem o Dani Alves ali também, é um time meio estranho do meu adversário, mas tem cartinhas bem boas, cartinhas bem legais aí, vamos ver como é que foi esta partida, né? A gente começa aí com essa boa jogada ali do Matuidi, bolão ali para o Ben Arfa, e olha o que o Ben Arfa vai fazer, mano. Que golaço, né, pessoal? Que golaço do Ben Arfa, batida de canhota espetacular, cara, sensacional, e o Ben Arfa já começou bem, hein, porque eu quis fazer essas partidas aí com o Ben Arfa para fazer aquele teste, eu quero testar ele e o Fekir ali para ver quem vai jogar melhor. O Ben Arfa já começou com uma boa pontuação aí no seu score, né, cara? Depois a gente consegue ali mais para frente, pode ver que já é no segundo tempo, essa boa jogada também ali para o Dembélé, e olha lá, né, cara, o Dembélé é foda, porque 5 estrelas de perna ruim, 5 estrelas de drible, apesar dele ser canhoto, né, sei que ele bateu com a esquerda mesmo, mas ele se apresentou bem ali no meio, conseguiu dar o drible e tal, e ele é tranquilo para bater com as duas pernas, é muito bom, e ele conseguiu fazer esse belo gol aí, tirando o goleiro, a gente ficou livre dentro da área, e não acabou ainda, hein, porque, olha lá, boa jogada ali para o Modeste, o Modeste dá aquele passe bonitinho para o Matuidi, Matuidi faz o cara cair no chão e cruza perfeitamente na cabeça do Modeste, que está lá sozinho na zaga do meu adversário, dormiu, dormiu bonito, e ele só cabeceou tranquilo ali para o fundo da rede, fez o 3x0, e está lá, mano, estava fechado o jogo já, né, com certeza, muito fácil ali, muito difícil, na verdade, a gente tomar uma virada, e isso não aconteceu, a gente conseguiu ali essa boa vitória aí, o Matuidi tirou 10, o Matuidi tirou 10, cara, eu nunca tinha visto alguém tirar 10 sem o cara fazer um hat-trick, o Matuidi tirou 10 sem fazer hat-trick, cara, comprem o Matuidi, por favor, ele é fantástico, e olha aí as estatísticas, 60% de posse de bola, muito mais finalização, 5 finalizações certas a mais que o meu adversário, 5 finalizações normais a mais que o meu adversário também, 87% de posse de bola, contra apenas 78%, então a gente dominou o meu adversário, foi um jogo tranquilo ali, mas eu quero dizer, deixar bem claro que o Matuidi foi foda, né, cara? Logo depois dessa partida aí, que foi fácil, a gente vai enfrentar esse time aí, e vocês já podem perceber que foi difícil, né? Primeiro que o cara pode ver que ele já ficou, né, no FUT Champions, porque ele tem duas cartas ali, o Alonso em forma e o Pistec em forma ali, que são no FUT Champions, mas ele também tinha o Veron no meio, né, e depois tinha Cristiano Ronaldo e Messi, então não era pouca merda, ele ainda tinha o Pogba no meio, e ele tirou aquele carta, aquela carta bronze que ele tinha ali, pra botar o Benteke 88, tá, cara? O primeiro gol saiu ali, vocês viram, com esse gol aí do Veron, boa jogada dele aí, depois ele faz essa boa bola com o Messi ali também, cara, e olha só o que que vai acontecer, Veron tocou e... Ai, 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 hein, Courtois? Ai, 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 hein, Courtois? Foi o Courtois e a minha zaga, o Courtois não foi tão mal, mas não se espalma a bola pro meio do campo, meio da área, né, cara? E ainda sobrou pra quem? Pô, Cristiano Ronaldo dar um carrinho e fazer o gol, mas tava foda, tava foda, a gente consegue aí ir pra cima do meu adversário, consegue fazer uma boa jogada ali pro Kante, ele toca bem ali pro Modeste, e olha o Modeste, joga a bola pra caramba esse Modeste, boa batida de esquerda ali, fez o 2x1, a gente tava lá, não, vamos lá, a gente pode, o cara joga bem, o cara tem um time bem melhor que o nosso, um time maço, mas vamos lá, a gente tem um time bom também, vamos tentar ganhar do cara, vamos lá, a gente consegue, mas, aí começou o segundo tempo, e esse foi a primeira jogada do segundo tempo praticamente, gol de cabeça do Benteke, aí teve mais essa jogada, que deu uma surubinha aí, e o Fogo já fez isso, e daí foi 4x1, é... é isso aí, e aí não deu, aí não deu, infelizmente vai ser essa a nossa primeira derrota, já tão vendo, ainda não acabou, porque ele consegue obar mais essa bola aí com o Verão, como vocês podem ver, e daí, né, aquele golzinho, tranquilinho ali do Verão também, não deu, não deu, não deu, além do cara ter um time maço, o cara jogava pra cacete, ele era bom pra caramba, não tem o que eu falar, ele jogou muito melhor, vocês vão ver pelas estatísticas aí, do que eu, apesar disso, o Kanté ainda foi o melhor em campo, pra vocês verem como meus volantes são foda, é, mas pode ver as notas dos jogadores do cara, ele jogou pra caralho, conseguiu jogar pra cacete, e olha as estatísticas, cara, a única coisa que eu achei muito surpreendente, apesar, parece que foi muito pau a pau o jogo, mas eu não senti isso, eu senti que ele me dominou, tranquilamente, mas o que ele fez foi que, todos os chutes que ele deu, foram gol, todos os chutes que ele deu, foram gol, e vocês viram ali os gols, não foi nada absurdo, não teve nenhum gol que você falou, puta, olha aí, isso é claramente gol da EA, nenhum, nenhum, foi tudo normal, foi o cara mesmo, o cara que era bom, o cara que era preciso, o cara que sabia o que estava fazendo, né, próxima partida, tem que ter esse time aí, da série A aí, né, da Liga Italiana, com ali o Matuidi, o Marquinhos ali, né, um pouquinho ali da Ligue 1, e vamos ver se a gente não enfrenta outro Pro, ali, aquele cara jogava muito aqui no último jogador, vamos ver se esse aí a gente consegue a vitória, né, a gente faz uma boa jogada aqui com o Dembélé, Dembélézinho joga pra caramba, ele cruza na área, olha lá, dá uma sorte ali, o zagueiro dele monga pra cacete, deixa só pro Sonaldo, e se sobrar pro Sonaldo ali naquela posição, não tem o que fazer, né, não tem o que fazer, é gol, com certeza, tá lá, Sonaldo, bateu bonito, fez o gol, espetacular, é o Sonaldo, a hora que a gente precisa, ele tá lá, né, temos lá depois outra boa jogada ali, o cantinho toca pro Sonaldo, lá vem o Sonaldo por dentro, e daí, é aquele golzinho de boa, não, não é, não é, porque o Dembélé bate muito na bola, cara, batida de esquerda espetacular, ele deu ali, a bola foi no ângulo, perfeita, de primeira, muito gol ali, dos 90, né, que foi gol dos 90, né, cara, mas é muito gol dos 90, esse tipo de batida, olha lá onde foi, cara, indefensável essa bola, podia ter três goleiros ali, que eles não pegavam, mas tá valendo, cara, é mérito do Dembélé, e mérito dos 90 também do FIFA, né, cara, tá aí, mais uma partida em que o Kanté, foi o melhor em campo, cara, eu acho que ele não deu assistência, e nem fez gol, e mesmo assim, o cara foi o melhor em campo, 8.7, meus rolanos estão jogando muito bem, e essa partida foi até que bem pegada, né, pode ver que o segundo gol saiu só nos 90, e vocês podem ver, para as estadistas, o adversário teve mais posse de bola, só que ele não conseguiu finalização certa, porque o Kanté tava destruindo o meio campo dele, tava jogando demais, esse Kanté, o Anso Tuat, é monstro, cara, é monstro. Próximo partido, a gente enfrenta mais um time aí, que tem meio híbrido aí também, com Bundesliga, e da Liga Italiana, né, cara, tava faltando um pouco de química ali, pros caras da Liga Italiana dele, eu ser sincero, os únicos dois com química cheia, era o Aponto Gomes e o Quadrado, e ele já pausou no começo do jogo, e eu sinceramente não vi quem ele substituiu, não sei se ele mudou a formação, acho que provavelmente ele deve ter mudado a formação, mas, como vocês vão ver, o Modeste não se importou, o Modeste não se importou, que batida do Modeste, chutaço no ângulo, ele girou em cima do zagueiro do cara, com uma tranquilidade serena ali, olha lá, sereninho, sereninho, e pau, que paulada no ângulo, e cara, só foi basicamente isso que aconteceu no jogo, a não ser isso aí, não, não, o goleiro não defendeu, não foi defesa do Courtois, o Aponto Gomes isolou essa bola, isso que é o Aponto Gomes em forme, não sei qual que é o Aponto Gomes em forme, que feio o Aponto Gomes, e foi só isso que aconteceu na partida, foi uma partida bem tensa, de novo, Kanté melhor em campo ali, a minha defesa ali, cara, o Maduidi e o Kanté, são espetaculares, é uma dupla ali de volante, que são, eles jogam muito bem atrás, eles defendem muito bem, e na hora que a gente precisa sair para o jogo, eles tem qualidade, eles tem toque de bola, eles tem velocidade, então, recomendo muito aí, qualquer um dos dois, qualquer uma das cartas dele, a carta normal, as cartas em forme, vale muito a pena, são dois jogadores excelentes, e é legal que são dois franceses, então para fazer química entre eles, dá para fazer legal aí, fazer um time bem fácil, ao redor deles, tá aí, a gente conseguiu, você pode ver que a gente jogou melhor, e conseguimos a vitória, e estamos aí para a última partida, com esse time maço também, outro cara que ganhou o FUT Champions, e o cara não só ganhou o FUT Champions, mas ele tem o Pogba, do FUT Champions ali, e ele tem também ali, três totes, as pelicueta, tem ali o Alonso, seco uniforme, tem o time maço ali, esses vídeos sonais do 90 e tal, outro que pausou aí no começo, para trocar a formação também, esse eu tenho certeza que foi para trocar a formação, e cara, infelizmente nessa partida, ai, 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 que vacilo ali né, foi o Aurier, o Aurier vacilou cara, vacilou feio ali, o Martial, tudo bem que o Martial informe, mas o Martial foi lá, e ganhou na força do Aurier, eu não achei que isso ia acontecer, eu achei que o Aurier é forte, mas foi muito vacilo ali, e foi só esse gol que aconteceu na partida cara, foi só esse vacilo, o cara jogava muito bem, mas foi um jogo bem pegado, vocês podem ver aí, que o meu ataque não fez muita coisa, mas foi um jogo pegado, eu estava defendendo bem, o meu ataque teve uma nota boa, e foi só esse golzinho do Martial que acabou acontecendo, vocês vão ver aí pelas estatísticas, que teve bastante chute dele e tal, aquilo que eu falei, mas foi muito pegado no meio campo né cara, ele conseguia atacar bastante, mas ele também, eu não sei se eu mostrei ali, da onde foram as finalizações, mostrei, pode ver que não foi muito finalização de dentro da área né, ele tinha realmente que arriscar, tinha que finalizar de fora da área, e eu não consegui finalizar, porque ele me marcou bem demais, mas é isso que eu falei no sentido de pegado tá pessoal, não foi pegado de que foi pau a pau, mas foi porque eu não deixava ele chutar, e ele tentava arriscar mais de longe, tinha uns caras bem bons, e ele não me deixava chutar de jeito nenhum, pode ver que as minhas duas finalizações, foram bem de longe né pessoal, mas é isso aí, essas foram as minhas primeiras partidas, aqui na Weekend League, então nós tivemos aí, duas vitórias, não, três vitórias e duas derrotas, meio bosta esse início né, não tem começado melhor aí, nas últimas semanas, mas esta vez não deu, frentei uns adversários também muito bons, que geralmente, no começo da Weekend League, eu não costumo enfrentar, mas é isso aí, foi o que deu pra fazer, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários, como foi o seu início da Weekend League, quero saber aí, por favor, deixem nos comentários, não esqueçam de deixar aquele monte de joinha, aqui para me ajudar na divulgação, não esqueçam de olhar os outros vídeos, que estão aqui do meu lado, e é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e até mais!